Ah, seguinte, é com muito prazer que eu digo bem-vindos a mais um terceiro episódio de Animes Guerra, mano Seja bem-vindo aí, galera, garantindo o próximo episódio com mil joinhas Bate mil joinhas nesse vídeo, mil likes, mil gosteis que você garante o próximo episódio Nesse episódio teremos envolvimento com One Piece, o anime que muita gente comentou que queria ver E cara, já ia ter desde o início, vocês sabem disso, que tinha que ter One Piece na série Então, mano, vamos deixar o joinha, você que é fã de One Piece, você que também não é fã Cara, deixa o joinha pra série continuar e ver seu anime favorito, fechou? Deixa o joinha aí, mano, por favor Cara, mais uma coisa que eu tenho aqui pra você é se inscrever no canal E cara, se você puder me seguir no Instagram, seria bem legal também comentar lá nas minhas fotos, curtir e seguir Cara, dá uma olhada lá, se pá que você vai gostar, tem perguntas e respostas, tem muita coisa Me segue aí no Instagram também, comenta alguma coisa lá E cara, partiu pra esse vídeo que tá muito louco E mano, se quiser conversar comigo, dá uma olhada aí no meu Discord aí na descrição, beleza? Mano, corre lá no meu Discord, agora sim, bora pro vídeo Uá, deu bom dia, garoto Ei, não tenha medo não Cara, me solta daqui Hoje você vai se tornar um pirata Uai, mas como assim se tornar um pirata? Peraí, vocês não querem o meu mal não? Ei, vem aqui fora Eu ainda não confio que você é um cara confiável, Luffy Pode confiar que eu sou muito confiável Seu nome é como, é Luffy mesmo? Monkey de Ruffy Ruffy? Ah, bom, ainda não confio Afinal, você me derrubou com uma... Um soco elástico, borracha na minha cabeça É, foi preciso Senão você ia pro caminho errado Caminho errado? Você tá louco, cara O pessoal de Konoha São boas pessoas, tá? Se é isso que você... Cala a boca! Ai, 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 caramba Tá bom Foi mal... Me desculpa É que eu não consigo controlar muito bem minha força Olha o frango É, o frango Tá, peraí, prossegue um negócio aqui Como assim você não consegue controlar sua força? E por que você parece um cara feito de borracha? É, porque eu comia como o Gomonomia Fruta da borracha Hã? Quê? Isso é possível? Sim, cara Mas eu tenho um problema também Eu não posso cair na água Nem coisa nenhuma Peraí O que é aquilo ali? Ué É o Toyset Sunny O meu barco Da minha tripulação, na verdade Grand Mary? O Toyset Sunny Peraí É o seu barco? Navio? Não sei É barco Navio é coisa de... O que é navio? Ah, posso fazer uma pergunta, cara? Fica à vontade de qualquer pergunta Bom Agora você é meu Eu não sou seu parceiro ainda Sua parte é bem claro Ué E é comigo Eu tenho uma pergunta, cara Por qual motivo você acha que eu devo fazer parte da sua tripulação? O que é? Tá gostando de mim? Eu cheiro bem Eu sei, cara Cala a boca Não é isso, não Como assim, não? Sei lá Achei você engraçado Eu achei que é engraçada Quê? Todo mundo fala isso Inclusive o Naruto É muito estilosa Eu gosto daquele cara Cara, mas saiba que eu sou um genin de Konoha Já não tenho mais o que fazer, cara E eu sei fazer o Rasengan, tá? Ah, eu achei isso muito esquisito Na verdade, eu tenho uma teoria sobre vocês Que depois eu penso O que? Depois você pensa? Eu quero saber essa teoria agora Toma! Ai! Caramba, os frangos estão nascendo que nem nunca agora, hein? Tá, vai Tem muitos frangos Tá, vamos descer Cara, eu realmente posso entrar nesse seu barco? Não tem nenhum problema, não? Eu tô te chamando pra quem, ô Bobão? Eu não sei, cara Afinal, pra mim, o Naruto tá mais certo que você nessa guerra aqui Por que tá certo? Afinal, vocês atacaram a vila deles Ah, mas é porque eles fizeram besteira Ah, tudo bem Eu vou levar isso como um... Ah, eles são legais, tá bom? Só pra mim não quebrar a sua cara Ah, o espadachim! É, ele é o Zoro Rononoazoro O maior espadachim que eu já vi Esse aí? É, é um amigão que conheci É, o Ronono o quê? Ronoroazoro Ronoroazoro Tá bom Ele usa três espadas, mas ele tá usando só duas Muito prazer, Zoro Ele é o maior espadachim de todos? Que eu já vi Não sei de todos Ah Se apresenta aí pra ele Ah, eu sou Goten de Konoha Ou não, não sei Na verdade eu sou de Tóquio, mas... Ah, é uma longa história Tóquio? Calma aí, você é forte? Ah, eu... Eu me considero o mais forte de todos Então vamos lutar O quê? Eu não vou lutar com você Mas por que não? Por que eu não tô afim, cara? Ah, então tá bom Vou comer Para aqui, mexerar Ah, você disse que você é cheiroso E eu sou Eu queria sentir um pouco do seu... Tá bom O que você quer ver? É... O que... O que é aquilo? É uma ruiva mesmo? É Aquela é a Nami e a Robin Ah, cara Eu tô apaixonado Sinceramente É a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida É... Como assim? Ruiva? É, como é o nome daquela ruiva lá? É Nami o nome dela Nami, uou Que garoto... Você gosta do cabelo das pessoas? Que esquisito Isso não é esquisito Eu gosto de pessoa, não de cabelo É... Você é estranho E outra coisa Cara, essa ruiva é a mais bonita que eu já vi Você pode me apresentar pra ela Fala aí, Lufizão Ih, sem chance Ela é muita areia pro seu... Quê? Caminhão, cara Eu não tenho caminhão E outra coisa É... Eu sou bonitão Tá Quantos anos você tem? 16 Ela tem 20, cara Ah! Pode dizer Caramba, então Complicou mesmo Todos nós aqui Somos maiores de idade Caramba, mano É por isso que vocês tem cara de velho Não faz sentido Ah, ah É, Monkindiruff Hum Eu quero comer alguma coisa Tô com fome Ah, entra aí Pode comer o que quiser Menos a fruta Não! O quê? A fruta não! Ah lá, capitão Ele comeu a fruta Isso ele pediu, Zoro Ah, o quê? Ah, não adianta de nada Ele já comeu uma parte É Ferrou, Zoro O que acontece agora com ele? Assim, eu nunca assisti Eu nunca assisti muito o anime de vocês Mas Essa fruta tava uma delícia Vamos tacar ele no mar Vamos ver se ele vai morrer Ah, nem ferrando Ah, quer saber, cara? Ele morreu Eu vou dormir naquela casinha Que você me deixou lá em cima, tá? A gente parte... Quer dizer, eu não vou partir pra lugar nenhum Tô fora, cara Vou ir lá pro meu, pra minha casinha Olá Eu vi que você tá muito bem Ah, mais ou menos Pode confiar na gente Bom, eu até acredito em vocês Mas Como eu vou explicar isso pra todo mundo? E outra Como que eu vou confiar 100% em vocês? Eu juro que jamais jogamos aquelas bombas em Konoha Satan City Ou sequer na UA Academia Ah, mas pelo menos você é muito linda Disse algo? Não, não Eu não disse nada, não Tudo bem, só peço que nos dê uma chance de provar que somos dignos Bom, espero que sim Agora eu vou tentar dar uma descansada Obrigado, Nami Ai, caramba, eu não consigo dormir Afinal, depois daquela conversa que eu tive com a tal da Nami Eu até que, bom, dei uma pensada melhor nas coisas Parece o grupo dos piratas capitais Como chamam o pessoal aqui do One Piece Não são tão ruins assim São até que pessoas boas, mas Qual é o sentido deles Literalmente Guerrearem Tipo, terem atacado aquela bomba Aquela explosão No No Nos Bom No Em Konoha Em Satan City Também Na UA Academy Isso Não tem sentido, cara Eu acho que tem mais coisas Mais pessoas a ver com isso Eu acho que nenhum dos dois se atacaram Talvez Isso tenha sido uma guerra armada É, pode ser Mas deixa isso pra lá Acho que vou tomar um ar Olha só Se não é você, Goten Peraí Você me conhece? Goku Black? Eu sou seu fã, cara Eu já ouvi falar de você Que? É sério? É, mas não importa quem você é Eu vou destruir esse lugar todo agora Peraí Mas não, cara Não faz isso Olha Por que você tá fazendo isso? Porque eu troquei de time É Olha, cara Eu tenho um plano Eu tenho uma ideia do que pode ser acontecido As pessoas daqui não são tão ruins assim quanto você pensa O pessoal do One Piece Eles são boas pessoas Não Esses seres não merecem viver Cara, eu tô falando sério Eles são boas pessoas Eles Ah Ah, o que? Soro, não Ah, não Cara, calma Olha O Goku Black não vai te atacar Pelo menos é o que eu acho Pera, pera Olha, Goku, por favor Ah Toma Ai Caramba Não Olha, presta atenção Relaxa Volta pra cá Volta pra cá O que você tá pensando em fazer? Agora eu vou fazer uma Genkidama Black Uma Genkidama? Ah 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 Você é idiota, Goku Black Acha que vai me enganar? Você acha que me enganaria? Simplesmente Depois que eu ter assistido 291 episódios de Dragon Ball Z Você precisa da energia dos seres humanos Pra conseguir fazer essa Genkidama Pera aí Ou será que não? Como assim? É 291 episódios O que que é isso? Ah Ah Isso é meio esquisito Ah, não vem ao caso Eu vou fazer Não precisa desse Seres humanos Usarei o poder das almas Para fazer uma Genkidama Black Que 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 caramba? Que aconteceu com meus braços Parece Borracha E aí